A Faculdade de Educação da Unicamp organizou o terceiro evento Setembro Azul, com o tema Direitos Humanos em Questão. A Universidade Pública pode se fazer falar em Libras? O Setembro Azul é um movimento nacional que defende a adaptação de escolas para unidades bilingües, com profissionais aptos para atender alunos surdos por meio da comunicação com Libras. O Setembro Azul é um evento internacional, então está ocorrendo durante esse mês eventos no mundo inteiro, em todos os países, em comemoração ao Dia do Surdo, em comemoração às lutas e conquistas dos surdos durante todo o período da história e também em reivindicação aos seus direitos, em continuação à reivindicação aos seus direitos. Aqui na Unicamp nós temos feito há três anos esse evento, três anos consecutivos e os nossos objetivos é trazer para a comunidade científica da Unicamp e também pessoas fora da academia, professores que trabalham nos municípios próximos a Campinas e Campinas, também temos participantes que estão vindo de outros estados para discutir as questões da acessibilidade do surdo na universidade. Então nós temos visto cada vez mais, os surdos estão acessando aos níveis acadêmicos mais altos, a universidade, a pós-graduação e nós estamos discutindo como que isso pode ser feito de uma melhor maneira, de uma maneira mais adequada para a aprendizagem desses sujeitos, para o seu sucesso acadêmico e profissional. No Brasil, o dia do surdo é o dia 26 de setembro. Esse dia foi escolhido porque foi o dia da fundação do INES, Instituto Nacional de Educação dos Surdos, no Rio de Janeiro, a primeira escola de surdos aqui no Brasil. No momento nós estamos na faculdade de educação com três alunos surdos, dois cursando mestrado, um cursando doutorado. Nós temos percebido as dificuldades da acessibilidade para o surdo na universidade, uma vez que eles precisam ter intérpretes formados com competência para traduzir as aulas que eles têm frequentado, e também na realização dos seus trabalhos, na realização dos seus, conclusão dos seus trabalhos, dissertações e tese. Então é isso que nós estamos discutindo, numa luta para as melhores condições dos surdos na universidade. É marca registrada da atual gestão do professor José Tadeu Jorge, todas as ações de inclusão que permitirão que a nossa universidade, de fato, possa ser uma universidade contemporânea e que acompanhe o seu tempo. Nesse sentido, em relação aos surdos, nós estamos implantando uma central de tradutores e intérpretes de linguagem de sinais, o que permitirá a permanência dos alunos surdos que venham a adentrar a um dos cursos de graduação, ou mesmo aqueles que já estão cursando pós-graduação, como é o caso no momento, e que estão sendo atendidos por nós, através desta central que, muito embora ainda não esteja definitivamente implantada, já vem funcionando em caráter temporário com a contratação de intérpretes para atender a esta demanda. Nesse sentido, não poderia passar despercebido o fato de que o nosso vestibular requer uma ampliação da sua capacidade de atendimento e, por esta razão, eu já conversei com a Comissão Permanente para os Vestibulares, que está ultimando os estudos para que nós possamos implantar, já a partir do próximo concurso, as nossas provas exclusivamente apresentadas em Libras para os alunos que têm deficiência auditiva. Além disso, nós já estamos cuidando da implantação das disciplinas de Libras, que são extremamente necessárias na formação dos professores. Assim é que todos os nossos cursos de pedagogia e licenciatura, além do curso de fonoaudiologia, deverão contar expressamente com o oferecimento de disciplina de Libras, para que esses professores, quando estiverem atuando no ensino médio, possam ter plena capacidade e desenvoltura de comunicação com seus alunos que tenham diferentes graus de deficiência. Assim, a Unicamp vai caminhando gradativamente, porém de forma segura, no cumprimento do seu papel social de inclusão de todos os segmentos da sociedade no seu corpo de alunos. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti